Fala, galera! Tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ Sona Nistuk e muito obrigado pela sua presença. Hoje eu estou aqui para trazer informações sobre o projeto Shibelonverso, sobre as vendas novas de NFT e sobre o token, que principalmente tem um poder muito grande de renda passiva de Ada Cardano. Mas antes de começar a falar mais desse projeto, que é na verdade um conteúdo bem diferente e bem legal de trazer para vocês, eu quero deixar um recado muito importante para quem é novo aqui no canal ou para quem está acostumado já com esse mercado, mas mesmo assim não entendeu o risco. Esse vídeo não é uma dica de investimento, e sim conteúdo informativo para você conhecer o universo e o metaverso absurdo de NFT e NFT Games que estão rolando neste momento. Se você não tem ideia dos riscos que você está correndo, eu peço para que você pause o vídeo, vá se preparar, vai saber como funciona o mercado, aí sim você volta aqui para poder ter mais informações. Caso contrário, eu peço para que você já deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Bom, esse projeto aqui é muito legal, cara. Ele é muito bacana, já tinha ouvido falar bastante dele. E hoje eu estou aqui para poder produzir um vídeo informativo. Eu vou começar a trazer um pouco de conteúdos de NFT também, de token NFT, cripto também, que envolva o metaverso. Claro que a principal pegada do meu canal é NFT Games, mas NFT também. Eu já fiz vídeos de NFT aqui, inclusive até mesmo de NFT da Ada Cardano. E esse projeto, ele é da BSC, pessoal, ele é da Binance, então é mais tranquilo, está todo mundo muito acostumado com a MetaMask, todo mundo muito acostumado com a rede da Binance, só que ele dá para o portador, aquela pessoa que está rodando a moeda, toda vez que ela está comprando ou vendendo, você tem garantia de porcentagens passivas em Ada Cardano. Então, além de você ter a valorização em hold do token em si, que eu vou colocar, inclusive, na descrição, eu vou colocar todos os links para vocês, beleza? Todos os links importantes do projeto. Aqui é o Shibelonverse, nesse momento ele está com um crescimento de 4.1, ele ainda está com um valor bem razoável, bem tranquilo, então dá para entrar assim, bem, dá para comprar uma boa quantidade de tokens se você tiver uma graninha. Aqui na CoinGecko tem tudo o que você precisa saber, está o website, Twitter, Telegram e outra, no site em si, olha só, todos os parceiros, onde você vai encontrar todos os parceiros que eles têm. Então, os caras estão em todos os lugares, para o Coin, CoinGecko, CoinMightCap, BSCAN, é um projeto realmente bem gigantesco, cara, como eu disse, com renda passiva. Lembrando que toda vez que você comprar e vender, você tem uma taxa, tá? Nas taxas que você tem, então, por exemplo, ele coloca aqui para a gente, ele até põe aqui, que nas taxas de compra, você vai ter uma taxa de 12%, só que 6% é enviado para os titulares de hold da moeda, ou seja, você vai estar pagando 6% de taxa e as outras 6% vai vir em Ada Cardano, que é uma cripto extremamente valorizada hoje, realmente, se você olhar toda a arquitetura da Ada Cardano, é algo assim a pagar pau, tá ligado? Realmente bem legal mesmo e eu acredito que tem um potencial de crescente absurda, até mesmo as próprias NFTs, eu já falei da Yuroi aqui, eu já falei bastante a respeito disso. E também nas vendas. Então, nas vendas você tem uma taxa de 15%, só que 7% é revertida em Ada Cardano também de forma passiva. Eu acho isso muito legal, muito interessante e, inclusive, na venda, 7% de marketing e equipe e 1% de liquidez. Então, toda a taxa que você está pagando, metade vai para os titulares em Ada Cardano, metade vai para o marketing e equipe. E aqui, toda a taxa que é recolhida, 7% para os titulares também em Ada Cardano, 7% em marketing e equipe e 1% em liquidez. Realmente, muito bem montado, muito bem feito. E agora, vamos ver um pouco da coleção que eles estão fazendo agora as vendas. Olha, no grupo oficial eles colocaram que se eles venderem toda a coleção de NFT que eles liberaram, que, inclusive, são muito legais, vou mostrar todas para vocês, eles vão injetar 240 BNB no projeto. Então, vai dar uma esticada absurda no valor do token. Então, eles estão, nesse momento, com muita força nas vendas de NFT. Eu estou pensando, na verdade, em comprar uns dois aqui, com a ideia de investir em dois NFTs. Eu acredito que tem um potencial muito grande de valorização, principalmente porque eles pegam as grandes celebridades. Então, eles colocam aqui, até o próprio Neymar, Neymar Bersi. Todos eles são 0.4 BNB na atual cotação, 174 dólares. Não é um valor alto para NFT. E aí, se valorizar, já viu onde vai parar esse preço. É o que eu falo. Você pode ter, então, vamos lá. Qual que são os itens que você pode ter agora no momento? Você pode ter alto valor com, no caso aqui, com NFT. Você pode ter o alto valor em holding, com renda passiva de Adacardano. E pelo projeto Metaverso, eles vão querer estar implementando também games e lendes envolvidas ao projeto. Então, tem muita coisa envolvida, saca? Tipo, é meio que só o início, assim, do que eles estão desenvolvendo. Então, tem potencial realmente muito grande. Quando eu vi o projeto, eu falei, não, eu tenho que gravar, eu tenho que trazer esse conteúdo para o pessoal. Porque, realmente, tem tudo a ver com o meu canal, tem tudo a ver com o que eu tenho feito ultimamente na internet. E eu acho que é meio que um ponto fora da curva, sabe? A gente, normalmente, fica só, às vezes, com uma visão. Não, beleza, só NFT games, mas, às vezes, os NFTs, eles estão aí. E a gente não percebe essa mudança. Olha que legal, né? O Snoopy Elonverse, o Piquet, o Nadal, cara. Olha só que massa isso daqui, cara. O Con Agüero, o Iban Elon, a Katy Perry, que no caso seria a Katy Elonverse, o Charles Elonverse, o Justin, que é o Justin Bieber. Então, cara, são várias aqui celebridades. O Vinícius Júnior, cara, olha que bacana, né? Então, com certeza, eles fizeram algum tipo de parceria, né? Porque se eles não conseguiriam estar produzindo, eu acredito que eles fizeram uma parceria. Na atual circunstância, então, são 12, né? Então, 5, 10, isso mesmo, são 12 NFTs liberados. A quantidade é limitada. Como vocês podem perceber, as quantidades são bem limitadas. E, como eles disseram, se vender todos os NFTs, eles vão estar injetando uma boa quantidade de BNBs, né? Então, 240. Só vamos fazer aqui um cálculo. 240 BNB, daria aí, olha só, 104 mil dólares injetados aqui, né? No valor em si do token, né? Então, é isso daí, rapaziada. Então, o que eu queria trazer para vocês era mais essas informações, né? A respeito da venda dos NFTs. Aqui, o site deles tem todas as informações necessárias, tá? Então, sobre nós, ele fala um pouquinho a respeito, né? De como começou, queira ou não, é o início aqui, a gente sempre fala, né? É um meme, né? Começa sempre pelo meme e aí estoura. Então, realmente, o token tem tudo para arrebentar. Na verdade, ele já teve altas históricas, assim, né? Ele já aumentou mais de 10 vezes. Na atual circunstância, junto com o mercado que está acontecendo agora, que está tudo em queda, em cripto, obviamente, ele está em queda. Então, óbvio que esse é um momento bom de fazer uma boa base, né? E poder crescer aí depois com o desenvolvimento do ano 2022. Ainda mais com a injeção de BNB e com as vendas de NFTs, né? Aqui no tokenomics, tá? Então, eu já falei para vocês como funciona. Inclusive, eu achei muito interessante. As taxas acabam ficando pequenas de pagamento, porque você recebe o ADA Cardano e, consequentemente, a ADA tem tudo para valorizar também. Então, ou seja, você está ganhando passivamente uma cripto que tem alto poder de crescimento também com o passar do tempo, né? Então, queira ou não, você acaba tendo dois tokens fortes, assim, né? Então, você vai ter um token forte, obviamente, que é o principal, mas também tem uma cripto em forma passiva também podendo crescer junto, né? Então, como comprar? É bem tranquilo, tá, pessoal? Então, você clica aqui. Dá para você comprar em qualquer lugar. Obviamente que eu sempre cito que o lugar mais barato de você comprar é sempre a Pancake. A Pucoin utiliza a Pancake, tá? Para fazer as conversões, tá, pessoal? Então, é bem tranquilo. Dá para você fazer a conversão, o swap, em pouquíssimos centavos de dólar, de BNB, em BSD. Não esqueçam que tem a taxa de compra e venda, tá? Ah, eu fui roubado, meu Deus! Não, tem as taxas. Lembrando que das taxas, tá? Eu já expliquei tudo sobre as taxas aqui para vocês, como que funciona, tá? Tanto de compra quanto de venda, beleza? Aqui o Roadmap. Então, eles têm, assim, um plano realmente muito forte, muito forte. Se você pegar aqui, a Press Sale foi na Pink Sale aqui em janeiro, ou seja, é um projeto super novo, que tem um alto potencial de crescente. E aqui nós temos o Metaverse, eles falando um pouco mais sobre o futuro, que, na minha opinião, já é o presente, né? E aqui eles falam também sobre a auditoria que foi feita, tá, pessoal? Sobre o sistema de auditoria, tudo bonitinho, tá? Inclusive, um sistema de PDF para vocês verem como funciona o sistema de auditoria deles, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o White Paper também, você pode estar fazendo o download e abrindo. Eu não vou ficar lendo o White Paper para vocês, porque eu acho que eu passei tudo aquilo que é necessário no vídeo, tá? Para você entender mais como funciona. Na atual circunstância, é Road e NFT. E no futuro, é bem provável que venham jogos baseados nesse token, que venham, né, lendas, que venham outras formas de ganhos. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer poder fazer esse vídeo para vocês. Estou trabalhando bastante aqui no YouTube para fazer o máximo possível de conteúdo profissional. Então, coloque aí nos comentários o que vocês têm achado. Isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz quando tenho o feedback de vocês. Entra no meu servidor lá do Discord e também do Telegram. Ambos estão na descrição. E na Twitch barra, o professor também joga live todos os dias. Praticamente todos os dias. Hoje, inclusive, eu não sei se eu vou conseguir abrir. Mas estamos lá quase todos os dias com o Ama. Fazendo muito Ama com os Deves. Trazendo informações, projetos. Uma live super animada. Tenho certeza que você vai gostar demais. Se você puder contribuir financeiramente, eu vou agradecer muito, de verdade. Assim, se você puder contribuir pela comunidade do YouTube, a partir de R$1, subprime da Twitch, que também é gratuito se você assinar o Amazon Prime e planos do PicPay. Muito obrigado quem está assinando, de verdade, tá? Se você está procurando qualquer item da Kars Persky, eu sou representante da marca no Brasil. Inclusive, com ótimas promoções. Link está na descrição. Vai lá que você vai ganhar 50% de desconto, mais 10% do teu carrinho usando o cupom PROFESSOR. Forte abraço, tudo de bom. Valeu, valeu. Tchau.